Olá colecionadores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para trazer uma análise sensacional então já deixa o seu like, já se inscreva no canal e ativa as notificações para você não perder nada além de você ficar vendo aqui os vídeos, por favor, se inscreva, é de graça e você ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal, beleza? o modelo de hoje em questão é o Holden VF Commodore SSV, um modelo muito, muito incrível com especificações muito impressionantes esse modelo aqui não tem um ano listado na miniatura especificamente, mas eu pesquisando descobri que ele é de 2013 eu achei que ele era de 2020, 2021, porque o visual dele é bem moderno, eu achei bem bonito, mas não, ele é antiguinho, ele é lá de 2013 e ele está nessa cor que a Holden chama de Candy Fatale, que é esse tom de laranja e é bem bonito, essa cor existe na vida real, essa variação e é bem interessante a velocidade máxima desse carro são 277 km por hora e o 0 a 100 dele é na casa dos 5,2 segundos a carroceria dele é um sedã, ele é um sedã esportivo e bem espaçoso a miniatura em si mostra já que é um carro bem largo, não é um sedã pequenininho não, é um sedã bem espaçoso e bem confortável ele pesa 1740 kg, é uma mini baleinha, a gente chama quando o carro é meio pesado de baleia, isso aqui é quase uma baleinha 1740 kg, não é nada leve e ele é tração traseira o combustível dele é a gasolina o tipo de câmbio dele é manual ou automático de 6 velocidades você pode escolher tanto um quanto o outro, ele tem essas opções para você escolher a potência máxima dele são 350 cv com nada mais nada menos que 52,7 kgfm de torque um torque absurdo para um carro sedã simples desse, simples assim, aparentemente no design você não vê que ele tem esse torque todo e chega até 5.600 rpm de rotação máxima mais impressionante do que a potência é o motor dele que é nada mais e nada menos que um 6.0 V8 você não ouviu errado é um 6.0 V8 imagina o motor com a acilitragem toda num sedã é como eu falo o mundo automotivo traz várias surpresas para a gente às vezes a gente vê um carro simplesinho e fala, ah esse carro não é de nada e quando você vai ver especificações ou quando você pega no volante você vê como ele é diferente ali, a dirigibilidade ou a mecânica esse é o tipo de carro que é meio que um lobo na pele de cordeiro quando você bate o olho nele você acha que ele é um sedã familiar, comum mas quando você vê as especificações você fica de queixo caído e fica assim estarrecido com o motor, principalmente com essa acilitragem toda o preço dele é 33.550 dólares atualmente, eu não pesquisei o valor dele de lançamento eu pesquisei hoje em dia mesmo e eu encontrei por esse valor que é em dólar australiano lembrando que a Holden, que é essa marca aqui é a primeira miniatura inclusive que eu tenho dessa marca Holden essa Holden faz parte da Chevrolet, do grupo ali da General Motors e ela é representante da Chevrolet, digamos assim uma submarca da Chevrolet na Austrália e na Nova Zelândia a gente não conhece muito aqui no Brasil na América do Sul e do Norte, enfim a gente não conhece muito a Holden mas para lá, para aqueles lados lá a representante mais famosa ainda do que a Chevrolet é a Holden e faz muito sucesso por lá e convertendo esses 33.550 dólares australianos dá 126.124 reais que seria o valor convertido sem impostos desse carro aí só o valor convertido de lá fora até aqui mas claro que não existe nenhuma unidade desse carro aqui no Brasil pelo menos até onde eu sei essa miniatura aqui é da Matchbox e saiu na série de 2024 nessa variação aqui que é no lote E de 2024 nessa variação laranja essa miniatura aqui ela não é uma Forge Edition, ok? é a segunda vez que ela aparece e ela apareceu pela primeira vez a Forge Edition dela foi ano passado é o molde de 2023 e ele apareceu no lote J de 2023 como carro de polícia foi a primeira vez que ele apareceu na verdade não seria carro de polícia seria carro de patrulha é Highway Patrol está escrito assim na lateral que é patrulha da estrada esse carro existe na vida real também nessa variação de patrulha a Hot Wheels costuma fazer carros fictícios mas a Matchbox não geralmente quando sai na Matchbox são carros reais e esse carro aqui não é diferente ano passado ele saiu como essa patrulha da estrada e existe realmente essa versão desse Holden desse mesmo jeitinho com aquela cor também só que como eu não gosto muito de veículos de serviço eu não quis pegar mas desde quando eu bati o olho naquele molde eu falei que carro massa eu quero trazer pra coleção mas eu vou esperar pra ver se a Matchbox vai lançar novas variações e aí esse ano saiu essa variação que é a segunda variação dele como carro de rua comum sem ser carro de serviço de polícia ou de nada dessa vez como carro real com a cor do carro real esse laranja realmente existiu essa variação aqui como eu falei anteriormente é o Candy Fatale saiu pela Holden essa configuração mesmo de cor laranja inclusive foi a cor de apresentação do modelo na época e aí eu decidi trazer pra coleção eu fiquei com medo de não conseguir trazer porque se você é colecionador de Matchbox no Brasil você sabe que a Matchbox não chega em todos os lugares do Brasil corretamente os lotes não é tão certinho como a Hot Wheels se a própria Hot Wheels às vezes falha alguns lotes não chegam em alguns lugares Matchbox então é quase metade que não chega aqui e de vez em quando algum lote pingado ali acaba chegando e não foi diferente nesse caso eu fiquei com medo de perder esse Holden aqui de não conseguir encontrar na gôndola só que em uma das minhas caças acabei encontrando ele e fiquei muito feliz e decidi agarrar e já trazer pra coleção porque era o modelo que eu tava esperando trazer fiquei com medo de não conseguir mas graças a Deus consegui encontrar em gôndola e trazer porque é um modelo muito bacana uma curiosidade desse veículo é que ele foi testado na Austrália na Alemanha no Oriente Médio na América do Sul e na Suécia ainda na sua fase de desenvolvimento a Holden é uma marca da Austrália e da Nova Zelândia mas também como faz parte do grupo da Chevrolet um ajuda o outro então foram vários profissionais de vários países que fizeram testes na época do seu desenvolvimento até chegar à fase final que ele foi lançado em 2013 e a nota que eu dou é 10 essa miniatura aqui realmente pessoal está espetacular ela é da linha básica da Matchbox mas assim eu nunca vi uma miniatura tão especial tão incrível como essa aqui eu arrisco dizer que é um dos melhores Matchbox que já saiu nos últimos anos especificamente essa variação laranja porque essa cor laranja está espetacular e tem um detalhe diferente que só você pegando essa miniatura na mão você vê se você não quiser trazer essa miniatura para a coleção eu estou falando aqui que é maravilhoso que vale a pena mas se você não quiser não tem problema cada um tem seu gosto talvez você não goste muito não seja o seu foco você acha o carro feio tudo bem mas assim se você estiver caçando e encontrar essa miniatura na gôndola pega pelo menos ela e dá uma olhadinha na pintura porque eu nunca vi uma pintura tão espetacular principalmente na linha básica como essa eu vou mostrar aqui para vocês olha isso aqui gente aqui no brilho vai dar um pouco melhor para mostrar para vocês ela é laranja como eu falei só que ela é um laranja meio camaleão como assim Claudio meio camaleão ela é laranja meio escuro porém se você bater a luz dependendo do brilho você consegue ver um pouco de amarelo olha só aqui mesmo eu consigo mostrar aqui está laranja e aqui está meio amarelado está vendo olha só à medida que a luz vai batendo ele vai tendo um brilho está vendo como se fosse meio esmaltado é uma pintura absurda eu nunca vi isso numa linha básica isso aqui é aquele tipo de pintura tipo de customizador mesmo só que não ela veio de fábrica desse jeito na gôndola mesmo ela já veio desse jeito que essa pintura é meio camaleão está vendo dependendo da luz ela fica amarela um lado laranja outro lado amarelo e é absurdo eu nunca tinha visto isso eu realmente estou impressionado com a qualidade dessa pintura da linha básica mesmo da Matchbox não é linha premium nem nada nem a Hot Wheels Premium nem a Matchbox Collector a Matchbox Moving Parts nenhuma outra série da Matchbox ou da Hot Wheels tem esse tipo de pintura aqui tão espetacular pelo menos eu nunca vi olha só tem a Spectra Flame da Hot Wheels e tal mas essa aqui realmente está impressionante principalmente por ser uma versão básica não é uma miniatura premium com pneu de borracha não é uma miniatura simples mesmo e tem essa qualidade de pintura absurda está muito legal vou mostrar aqui a parte da frente para vocês aqui tem os faróis está vendo bem pintadinhos com detalhe aqui em laranja que é o pisca alerta a grade preta em volta prata também a logo da Holden que é um leão aqui na placa SSV que é a variação dele tem se não me engano SSF e essa aqui é SSV uma das mais fortes dele olha lá a grade os detalhezinhos aqui tudo, tudo, tudo está muito bem pintado aqui na parte da frente ele tem retrovisores o que é muito legal e acrescenta ainda mais a miniatura a miniatura como eu falei para uma linha básica está perfeita se eu pudesse eu daria mil para essa miniatura os vírus são fumê o vidro do motorista e do passageiro estão abertos então dá para ver melhor o interior o volante dele tem um estilo mão inglesa porque os carros australianos também tem o volante para esse lado aqui não desse lado como é característico no Brasil aqui em cima tem uma anteninha em alto relevo do carro esse detalhe preto aqui que é um spoiler que realmente o carro tem eles destacaram aqui é um spoiler se não me falem amor é de fibra de carbono eu tentei procurar mas não encontrei mas acredito ser fibra de carbono mas tem aqui o detalhezinho que eles fizeram a pintura mesmo em preto aqui vou mostrar a lateral para vocês de novo ele é um sedão bem grandão bem largão essas rodas básicas aqui prata também ficou muito bonito combinou com a miniatura aqui é o local do tanque de combustível vou mostrar o outro lado para vocês verem também olha lá que coisa linda a parte de trás aqui também está perfeita tem aqui as lanternas pintadas a logo da Holden aqui escrito SSV na mesma grafia aqui tem os escapes duplos em cada canto está vendo olha que escape mais lindo mais perfeito não está pintado mas ainda assim está muito bonito aqui a base aqui Holden VF Commodore SSV Matchbox 2022 para ser lançado em 2023 como eu falei feito na Tailândia tem alguns detalhes também não é a base lisa está vendo tem alguns detalhes aqui na parte de baixo ele tem um rebate aqui bonitinho base em plástico rodas em plástico em miniatura em metal olha que coisa linda gente realmente para uma miniatura da linha básica está incrível se você procurar encontrar na gôndola eu recomendo você trazer eu não sei se você gosta desse tipo de carro se você talvez ache esse carro feio não sei cada um tem seu gosto mas assim eu recomendo pelo menos você ver essa miniatura e pegar ela na mão porque essa pintura aqui foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida principalmente para uma miniatura de linha básica eu nunca vi uma qualidade tão grande de pintura na matchbox na linha básica com esse Candy Fatale que é esse tom de laranja aqui meio camaleão está realmente surpreendente essa miniatura antes de finalizar eu quero trazer uma história aqui para vocês é que ele foi comercializado nos Estados Unidos como Chevrolet SS é isso mesmo esse projeto da Holden eles exportaram um pouco algumas unidades desse Holden VF Commodore SSV para os Estados Unidos porém ele não foi vendido como Holden e sim como Chevrolet normal só que Chevrolet SS e foi relativamente bem o carro ficou muito bonito a aparência dele era igualzinho só mudou ali a logo mesmo da Holden para Chevrolet e algumas motorizações também que ao invés de ser 6.0 V8 alguns eram 6.2 V8 um pouquinho mais forte algumas modificações mecânicas pequenas mas ele foi comercializado para os Estados Unidos mas ele nasceu originalmente na Holden para o projeto australiano e para a Nova Zelândia e foi isso pessoal eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nada se você pode apoiar financeiramente clique no botão de seja membro são apenas R$4,99 por mês e fazendo isso você vai ser um apoiador oficial do canal e vai me ajudar muito se você gosta de miniaturas incríveis você tem que conhecer a Casa 27 a Casa 27 a Loja Física fica na Avenida Hugo Murs 1333 na Praia da Costa em Vila Velha no Espírito Santo se você não pode comprar aqui na Loja Física no Estado do Espírito Santo você pode conversar com o Saulo o Instagram está aqui na descrição conversa com ele fala que você quer Matchbox que você quer Hot Wheels Johnny Lightning e conversando com ele falando que você veio pelo canal você ganha 5% de desconto na compra de qualquer miniatura Deus abençoe grandemente você e a sua família um abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau